Salve, salve galerinha do Face, beleza? Mano, pensa num cara feliz, é, pensa num cara feliz, sabe? Sabe quem é? É eu, caramba, mano, cara, eu tô numa autoestima tão grande hoje, né, que eu não sei, né, eu tô radiante, cara, radiante de alegria, tô feliz pra caramba, mano, eu tô feliz, sabe, eu não sei o motivo que eu tô feliz, talvez seja porque eu tenho uma esposa companheira, leal, fiel, eu tenho amigos da hora, eu tenho aí filhos bem encaminhados, bem educados, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe viva, que eu posso ligar, eu posso conversar com eles, eu tenho irmãos, eu tenho amigos assim, virtuais, assim como você que tá vendo esse vídeo, e eu agradeço cada mensagem que vocês mandam aqui pra mim, de carinho, de, sabe, motivação, mano, vocês são top demais, cara, eu tô no meu mês aqui, né, de aniversário, novembro, opa, sou de escorpião, hein, e tô aí, ó, beirando quase 50 anos, cara, tá chegando 50, logo, logo, hein, cara, fé em Deus, quero chegar 50 anos aí, ó, mano, eu tenho saúde, cara, tenho saúde demais, e eu agradeço muito ao meu Deus, eu agradeço ao meu pai, que tá lá no céu, eu não sei, assim, se a gente teve vidas passadas, algumas religiões falam, né, que a gente já teve outras vidas, se a gente teve outras vidas, eu quero que essa minha aqui, agora, seja a melhor de todas, porque eu quero viver cada dia como se fosse o último, amor, eu quero viver, cara, eu não vim nesse mundo, cara, só pra pagar conta, né, eu não vim pra trabalhar, trabalhar, trabalhar e pagar a conta, trabalhar, trabalhar e pagar a conta, não, eu vim nesse mundo aqui pra viver, eu vim nesse mundo pra ser feliz, caramba, e, tipo assim, se eu tenho só essa vida, porque eu acredito que eu só tenho essa, né, eu acredito muito em Deus, acredito que ele só deu uma vida pra cada um, então eu quero viver da melhor maneira que eu puder, pra viver, cara, né, pra que ficar aí em depressão, pra que ficar com baixo astral, pra que ligar pra o que os outros pensam sobre você, entendeu, pra que ligar pro que a sociedade te impõe, cara, seja feliz assim como você é, não importa o que você seja, quem você é, seja feliz, carregue nesse rosto aí um sorriso, cara, meus dentes é feio pra caramba, mas meu sorriso é lindo, porque quando eu tô sorrindo, cara, eu sorrio, é assim que fala, eu sorrio com a minha alma, e eu tenho uma alma de criança, cara, né, e eu nunca vou deixar essa criança dentro de mim morrer, mano, eu falei como se fosse uma grávida, né, eu não tenho um filho aqui dentro não, mas eu nunca vou deixar essa criança que eu sou, que eu sempre fui, morrer, cara, eu sempre vou carregar essa criança, eu sempre vou brincar, eu sempre vou curtir, meu, viva a sua vida, sai desse quartinho aí, desse seu mundinho, vai admirar o pôr do sol, vai admirar o nascer do sol, o sol é lindo demais, cara, eu faço isso todos os dias, eu vejo o sol nascer, eu vejo o sol se pôr, né, às vezes minha filha tá comigo, e a gente fica ali curtindo, eu olho a noite pro céu, vejo as estrelas, admiro cada criação que Deus fez, meu, viva a sua vida, cara, você só tem uma, mano, entendeu? Não queira tirar ela de você, não, tem muitas pessoas aí que às vezes pensam que a morte, o suicídio é a melhor solução, não é, cara, tem muitas crianças aí, ó, no hospital, com câncer, né, com essa doença que praticamente é incurável, desejando apenas mais um dia de vida, lutando cada dia pra ter um dia de vida, e você cheio de saúde, querendo dar um fim na sua vida, pra quê, meu amigo? Mano, saia do seu mundinho aí, ó, tem muita coisa pra viver, se hoje as coisas não estão dando certo pra você, é fase, cara, é fase, é uma fase ruim, eu passei fase ruim a pá de vez, mano, passei, mas tô aqui, ó, firme e forte, cara, sabe, você me pode estar perguntando, pô, Mr. Van, que alegria é essa que você tá, cara? Ganhou na Mega Sena? Não, não ganhei na Mega Sena, carinha, nem quero, nem quero, né, dinheiro, pra mim é detalhe, entendeu? Eu trabalho aí, faço meus corres, né, e tô aí, alimentando minha família, e vivendo aí do básico, meu arroz com feijão, e muita alegria aí de sobremesa, beleza? Cara, eu tô emocionado porque eu tô feliz, cara, tô feliz porque, sei lá, eu sinto a presença de Deus, sabe? Ah, Deus aqui, ó, quer ver, ó, opa, olha lá, né, eu carrego Deus aqui comigo, aqui, ó, não só aqui no carro, como no meu coração, mano, né, e eu quero dar um pouquinho dessa alegria pra vocês, porque vocês fazem parte disso, cada mensagem que vocês mandam aqui no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, cada curtida que você dá, né, cada mensagem de motivação, mano, eu pego assim, ó, eu pego o abraço, coloco aqui no meu peito, e saio distribuindo também, cara, entendeu? E hoje eu quero distribuir essa alegria com você, ó, tô, tô aí, a felicidade, tô, tô alegria, tô tudo que você precisa, tô fé, é o presente que eu tenho pra vocês, o mês de aniversário é meu, mas o presente são vocês, tá bom? O presente aqui é pra vocês, tô descarregando essa alegria que eu tô sentindo aqui pra cada um de vocês, muito obrigado, muito obrigado por todo o carinho que vocês sempre teve por mim, o ano tá se encerrando aí, né, falta mais um mês aí pro 2020, que acabe esse 2020, né, que trouxe muita tristeza aí pra algumas pessoas, mas imensa tristeza aí eu tô carregando meu sorriso, entendeu? Passei por uma fase ruim aí, como todo ser humano passa, mas como todo brasileiro eu não desisto nunca, tá? E não desisto da minha vida, cara, da minha alegria, tá? Eu tenho uns dentes feios, mas sorriso é lindo, hein? Cara, eu vou finalizar por aqui, que eu quero aproveitar esse domingão, tá? Aproveitar, porque esse dia aqui vai ser da hora, cara, não tem nada de especial não, eu só tô vivo. Beijo no coração, que é nóis!